o robô 200 conto meu velho sem permissão e você pegou sim caralho você que pegou vai 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 tá que você vai ver tá que você vai ver não tá você que sabe sobre galera também com vocês para quem não me conhece eu me chamo Jefferson Rodrigues bem-vindos ao meu canal olha quem voltou depois de duas semanas o pai tá de volta em família me desculpem tá já deixa eu pedir desculpa para vocês estava sem notebook por isso que eu sumi é imprevistos acontece meu notebook deu pau fiquei duas semanas sem notebook mandei arrumar porque meu notebook é bom então não compensava comprar outro então graças a Deus eu tô com notebook zero bala aí beleza então já sabe né para você que eu aqui de paraquedas se inscreve no canal ative o sininho para vocês não tá perdendo nenhuma novidade aqui do canal tá peço desculpa de coração imprevistos acontece né então aconteceu é normal acontece mas não podemos parar é isso aí hoje eu vou troar a Thaís tá na cozinha fazendo a comidinha dela fazendo as coisas da dieta para levar para o serviço e hoje eu vou troar ela acusando ela que ela roubou roubou não né roubou uma palavra muito forte que ela pegou dinheiro meu da minha carteira então aproveitar que ela tá lá na cozinha fazendo a comida dela vou chegar lá falta aí que eu tinha 200 conto na minha carteira aqui e sumiu do nada não tem outra pessoa que pegou a não ser você então vamos ver a reação da Thaís como que ela vai reagir aí você sabe que ela é muito brava muito brava muito muito brava mesmo e quero ver a reação dela então já sabe mete o dedão no like para você que é o aqui de paraquedas pela primeira vez sejam todos bem-vindos se inscreve no canal aí beleza para vocês não tá perdendo nenhuma novidade aqui do canal tamo de volta naquele pique corre lá no meu Instagram também tá passando aqui na tela aqui que comenta minha última foto vim pelo YouTube para mim saber que vocês aqui do YouTube tá interagindo lá comigo no Instagram beleza então bora pro vídeo então já sabe né vou falar pra Thaís que sumiu 200 conto da minha carteira e vou falar que ela roubou que ela que pegou então já vou jogar culpa nela já vou acusar ela de ladrona e quero ver a reação dela como que ela vai reagir nesse vídeo demorou bora lá deixa eu pegar a carteira aqui né senão com uma bolsa de ladrona e aí 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 Eu tava com 200 contos, 300 quer dizer, eu tava com 300 reais, só sobrou 100. Gente, eu queria perguntar o meu suíço. Vai ter um instante. Eu vou saber? Não, não é que você roubou o dinheiro da minha carteira, não. Eu queria roubar o seu filhão, eu queria pegar essa mãe de eu pegar, agora eu queria que você é meu filho. Não, não é assim, não. Quer que você não tenha meu não? É, não. Em algumas partes sim, mas você roubou, você mexeu na minha carteira. Roubou o caralho, ninguém pegou o seu dinheiro. Não peguei dinheiro não, agora você tá falando legal. Não peguei bom dinheiro não. É isso. Tinha 300 contos na minha carteira, velho. Puxa! Eu nem investi na sua carteira, você tá loucão, tá chafando? Tem 300 contos aqui em cima do nada, a única pessoa que entra no meu quarto é você. Então é só a mãe que vem de casa, tá pegando dinheiro então. Não começa a ficar de gracinha não. Não, eu tô falando não. Procure esse dinheiro aí. Não tem, eu procure esse. Eu não peguei, caralho, dinheiro de nenhum dinheiro não, filho. Tá lá na minha carteira, caralho, ô. Sumiu o bagulho do nada, então eu queria o ar de bolo. Toma o ar de bolo. Pois, o ar de bolo. É de bolo tirado? Eu não peguei dinheiro nenhum não, eu não peguei porque eu não peguei esse cara não. Você vai pegar do fogo, você vai ficar escondendo. A hora que eu quiser pegar, é cozinho, não vai pegar esse cara, vai ter no outro não. Você pediu uma coisa agora, mano, que feio você fazer um papel desse, cara. Feio por que, Gerson? Que feio, mano. Eu não peguei esse cara, mano. Mano, você é muito feio, mano, é ridículo. Feio é você, eu não peguei. Eu não peguei, eu não peguei. Você, mano, compara. Ai, tu quer brigar? Tu quer brigar, mano? Eu peguei, eu peguei na carteira. Roubou. Roubou, tu não peguei esse boi de risco? Eu roubei. Eu não roubei porra, não, não me encece, eu não me encece. É, você roucou. Tá na minha carteira, você pegou seu roucou. Cade esse cheiro, vai, cara, não fica me enceceando não. Procurei esse que eu vou te peguei. Eu tô comprando, cabe esse dinheiro. Não me encece, não. Você não peguei esse cara, eu não peguei. Eu tô pensando no seu rei. Ai, parado. Não vamos não beber, hein, parado. Não peguei esse do seu rei não, filho. Ela tão bonita dessa, roubou a minha carteira. Mas roubou a minha carteira. Roubou a minha carteira. Roubou a minha carteira aí. Não tá aqui, mano. Será que você pegou o dinheiro? Pra que esquece? Agora... Pra que você pegou o dinheiro? Eu quero saber. Pra comprar droga. Tá caqueta. Tá caqueta, mano. Tá caqueta. Cade, mano. Você sabe? Mano. Dá um inseto, dá um inseto. Abre meu guarda-roupa. Pega duzentos. Sai daqui. Eu não peguei caralho nenhum. Pega duzentos reais. Sem permissão nenhuma. Isso é roubo. Rouba por mim. Tô ligado com isso agora. Fiz certo. Ai, Zebra. Mas tá bom. Já chama, caralho. Se eu acesse dele, sei o papo sem mulher, esse caralho. Dá pra procurar. Agora tá aí. Dá pra procurar. Vai ladrõesinha. Não me peça. Não me peça. Não me peça. A moral, eu tiro praticamente de tudo. Se eu tirar minha carteira, roubar dos dentes. Filha, até que eu fizer mexer esse caralho, eu pego e eu mexo. Se eu quiser mexer esse caralho, eu pego e eu mexo. Se eu quiser mexer esse caralho, eu não vou ficar mexendo tudo, não. Eu vou bater no escondimento. Ai, tá bom. Entra no quarto, mexe na minha carteira. Pega 200 conto meu, pega 200 conto sem permissão, sem permissão. Família, o negócio é o seguinte, a partir do momento que uma pessoa pegou uma coisa sua sem permissão é o que? Ladrona. Filho, o que é seu é meu. Ladrona. Não, o que é seu é seu, o que é meu é meu. Agora você abre a porta do guarda-roupa, mexer na minha blusa, tirar minha carteira, tirar 200 conto sem permissão? Você é ladrona, parça, trombadinha, se faz isso em casa, imagina na casa dos outros. Ai, senhor. Imagina na casa dos outros. Caralho, não peguei. Não, imagina na casa dos outros, como é que deve ser então? Calma, colegre. Ô, você é louco, cachoeira. Família, é isso aí então, mano. Trollamos a Thaís, ela caiu mais uma vez. Cadê o dinheiro? Ué, eu quero saber, o dinheiro sumiu. Realmente não. Não, mas o dinheiro realmente sumiu. Agora eu vou ganhar ele. Mas realmente o dinheiro sumiu mesmo. Sumiu. Sumiu. Galera, pra você que é o aqui de paraquedas, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra vocês não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Corre lá no meu Instagram, comenta na minha última foto, ou quem tiver sugestões de vídeos também, me manda aqui nos comentários, ou me manda lá no direct lá, que é mais privado, beleza? Então, lembrando vocês também que eu tenho um grupo no Telegram, tá aqui na descrição do vídeo, corre lá e participa, manda muitas sugestões de vídeos pra mim tá trazendo aqui pra vocês, beleza? Tá bem, acusado. Tamo junto, obrigado pelo carinho, beijão, tchau ladrãozinha. Não, sabe quem você tá aparecendo? Tá pronto. Sabe quem você tá aparecendo? Não. Aquele macaquinho do Aladim. Tá aparecendo um cabelo. Tá aparecendo um macaquinho do Aladim, ladrona. Roubou 200 conto o meu, velho. Sem permissão, né? Você pegou sim, caralho. Pô, você que pegou. Vai, 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 taca que você vai ver. Taca que você vai ver. Você duvida? Não, tá, você que sabe. Duvida, seu tacho, você duvida, tá? Taís, mano.